Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos reagir a um novo clipe da Gloria Groove, Leilão. Ela acabou de lançar esse clipe aí, ela tá lançando hoje, ontem ela lançou a música. Eu fiz de tudo pra eu não escutar a música, pra eu reagir aqui com vocês. Então hoje a gente vai reagir a esse clipe, eu tô muito ansioso porque eu gosto muito da Gloria Groove. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, considere-se ser um membro aqui do canal. Sendo um membro aqui do canal, vocês me ajudam muito a pagar as minhas contas. Então dá uma olhadinha aqui no botãozinho do lado de se inscrever, clica lá que você vê todos os benefícios que você tem sendo um membro aqui do canal. Bora lá reagir a esse clipe da Gloria Groove? Vem comigo! Ó, ele já começa em um local tipo um circo. É que a gente sabe que ela tá nessa fase da Lady Last, mas ele cata, sabe? Ó, o cara já tá afiando a espada. Nossa, essa palavra não ficou muito bem, né? Ai, ficou medo. Gloria Groove, leilão, filme de Felipe Sassi. Gente, Felipe Sassi, cara, esse... Ele é muito incrível. Ele é muito incrível. Todos os clipes que ele faz são perfeitos. Você já fez clipe pra Vanessa, já fez clipe pra Mia Clark. Ai, ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Ele fez clipe pra Isa. Essas cabeças de boi, tem umas culturas que usam... Eu não sei pra que que serve, mas tem umas culturas aí que usam muito isso. Não sei pra quê. Lady Last. Hooks, seu beatable band. Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais. Quando passado... Caraca... Meu Deus, não esperava por isso. Milhão, a gente conversa lá atrás. Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais. Meu Senhor Jesus, eu não esperava por isso, véi. Quando passado milhão, a gente conversa lá atrás. Dole uma, dole duas. É bem pirata, sabe? Tipo, com tapa-olho, bigode assim. Dole três, vai levar, vai. Dole uma, dole duas. Dole três, vai bancar, vai. Ai, gente. Será que ela vai sair com o boy? Não sei. Uma, dole duas. Dole três. Vai levar, vai. Dole uma, dole duas. Dole três. Nossa, belíssima. Belíssima. Vai bancar, vai lá. Vamos começar. Isso aqui é arte. Não pode tocar. Essa obra prima ficou tão linda. Valorizo. Botei o preço lá em cima. Ai, gente. Eu amo. Amo. Essa maquiagem dela tá tipo a Úrsula da Pequena Sereia. Esse olhão roxo assim. Ai, eu adoro. Vocês sabem que a Úrsula da Pequena Sereia é inspirada em uma drag muito famosa lá dos Estados Unidos, né? Pra você dar o seu lance. Se ele for na casa do milhão. Esse lance vira um romance. Eu tô sentindo... O que é aquilo, gente? Eu não entendi o que é aquilo. Ai, me faz um cheque, pelo amor de Deus. Eu preciso muito, muito. E o cheque é de 500 mil reais. Vocês têm noção do que é 500 mil reais? 500 mil reais eu pagaria todas as minhas contas. E ainda sobraria pra eu viver o resto da minha vida. Eu não vou ganhar 500 mil reais na minha vida inteira, pra vocês terem noção. Nossa, esse look tá bem top, viu? Gostei muito desse look. Gente, é a Bielo? É tá leiluando o quê? Um coração? Aquilo é um coração? O que é aquilo, gente? Alguém me explica. Eu sei que essas pessoas são bem conhecidas. Essas pessoas que estão no clipe. Mas eu não conheço. Eu só conheço a Bielo. Essa é a Jamile? Tá parecendo a Jamile, não tá? Bem parecida a Jamile. A moça ficou empolgadíssima, né? Gente, eu quero saber o que é aquilo. Me explica o que é aquilo, meu Deus do céu. É arte, né? Mas que arte é essa? Será que ela vai sair dali de dentro? Ai, eu sabia que ela ia sair. É um ovo de alienígena! Meu Deus do céu, o que é isso? O que ela fez com o cara? Esse aí é o teaserzinho que saiu, né? A coreografia, hein? O povo já tá preparando a coreografia pra depois fazer no TikTok. Eu não vou fazer porque eu não tenho condições de dançar desse jeito. Então, nem me peçam, porque eu não vou dançar essa música no meu TikTok. Eu não consigo. Nossa, maravilhoso! Nossa, perfeito! Perfeito! Ai, gente! Meu Deus! Nossa! Eu não sei o que eu falar, eu não tenho reações pra falar aqui pra vocês. Ficou muito incrível! Ficou muito incrível! Ai, eu queria ter esse talento pra fazer meus clipes também. Nossa, ficou muito bom! Ficou muito bom! Só aquele cheque de 500 mil que eu queria no meu bolso. Aquele ovo, elas eram alienígenas? Eu não entendi muito bem. Eu acho que era alienígena. Ela era um alienígena. Eu sabia que era tipo um ovo aquilo. Ela saiu do circo e agora ela foi pra uma casa, pra uma mansão. Eu acho que tudo que ela tá fazendo é uma continuação, né? Esses clipes que a velha lançou, mas é uma continuação. Vamos ver os próximos que a velha lançar aí. Eu gostei demais! Bota suas teorias aqui no comentário, porque eu quero saber. Me desculpem, gente, porque eu sou muito desatualizada das coisas. Então, eu não sei de teorias nenhuma. Mas se você tiver alguma teoria, coloque aqui nos comentários que eu quero saber. Você que é muito, muito fã da Glória, coloque aqui que eu quero saber todas as suas teorias. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like. Se inscreva aqui no canal se vocês não são inscritos. Ativa o sininho de notificações pra vocês serem notificados quando lançarem um vídeo novo aqui no canal. Um beijão no coração de vocês. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau! Fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri